Preto domina Nas gizas doa Para jarabe Calo eco O coração é perdida Paris la cama Meu amor no grão Omeão E na chão Esse omeão Fundo vós Na axis nhes serão Eu sou o que eu conheço Muita luz e é O que eu não me amo Andrei marido Te viram na vida Vamos lá. 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 Vamos lá.